Porque imagina você chegar num processo de emagrecimento já dizendo que não vai dar certo pra você. E as pessoas estão muito mais pessimistas, né? Elas estão nessa onda do pessimismo. Como se ser pessimista é legal. Por que que é legal? Reclamar é legal? Eu não consigo ficar perto de pessoas que estão sempre reclamando, achando que é tudo difícil, que é tudo pesado, que é tudo pra ela. Tudo é mais pesado. Tudo é mais complicado. Ninguém quer estar perto de uma pessoa assim. Se tá sol, a pessoa reclama que tá sol, que tá quente. Se tá chuva, a pessoa reclama que tá chovendo. Se tá o dia bonito, reclama que tá bonito. Se tá feio, sabe? A pessoa tudo, tudo reclama. Tudo é difícil, tudo é chato. Tá sempre aquela coisa. Conhece pessoas assim? Já conhece? Provavelmente conhece, né? Que acha que tudo é mais difícil. Porque pra ela é a vítima, né? Pra ela, a coisa não funciona. Então, começar a olhar que o otimismo é necessário. É fazer gestão. Cara, se as minhas coisas estão ruins, o que eu posso fazer pra melhorar? Porque tem gente que tá vendo que a situação não depende dela. Mas ela já tá reclamando. Ai, mas eu não gosto de estar nessa situação. Eu não queria estar nessa situação. Então, faça alguma coisa. Adianta reclamar? E ficar fazendo a mesma coisa? Não. Se tem situações que você não pode mudar, adianta ficar reclamando? Não. Adianta não gostar? Não. Não adianta. Então, desiste. Abre mão.